A direção do laboratório Pfizer garantiu que as doses de sua vacina contra a covid-19 esperadas pela União Europeia no primeiro trimestre deste ano serão entregues no prazo acordado. A declaração foi feita nesta sexta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Vi, como muitos de vocês, as notícias de que a Pfizer anunciou atrasos. Imediatamente liguei para o CEO da empresa e ele explicou que haverá um atraso na produção nas próximas semanas, mas reafirmou que todas as doses garantidas para o primeiro trimestre serão entregues no primeiro trimestre. De acordo com a dirigente, o diretor da Pfizer está pessoalmente empenhado no plano de reduzir o atraso e garantir que as entregas recuperem o ritmo o mais rápido possível. Segundo von der Leyen, é importante fazer chegar a mensagem de que precisamos urgentemente das doses garantidas. A gigante farmacêutica afirmou nesta sexta-feira que haveria atrasos nas entregas das doses confirmadas por conta de obras em uma fábrica de produção na Bélgica, iniciadas para atender à demanda. Seis ministros europeus da saúde assinaram uma carta nesta sexta, na qual expressaram sua profunda preocupação com os atrasos nas entregas. Obrigado. Obrigado.